Aproveite os últimos dias da campanha Troca de Monstruário que está acontecendo na Avenida do Comércio aqui em Porto Ferreira. Temos descontos de 15% em todo o nosso monstruário de arranjos. O desconto se aplica a qualquer forma de pagamento, além de contar com parcelamento especial para compras acima de R$ 300 no cartão. Não perca essa oportunidade, o nosso estoque já está acabando, mas ainda dá tempo de adquirir ótimos produtos. Estamos localizados na Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 2747, em Porto Ferreira. Aguardamos por você!